A reportagem da Burburinho News hoje está aqui em buraquinho para mostrar um evento que está acontecendo aqui na escola Jovina Moreira de Rosa para mostrar o plano de bairro que vai estar acontecendo aqui e estaremos ouvindo a população e as autoridades para ver realmente o que é que eles têm a apresentar e o que a população tem a dizer E nós estamos aqui para manifestar o nosso repúdio em relação a essa reunião de plano de bairro que na verdade ela não teria que estar acontecendo uma vez que esse PDDM ele foi aprovado de forma ilegal, foi aprovado sem anuência da população e com o objetivo simplesmente de transformar o nosso loteamento em bairro permitir a entrada de construção de prédios destruindo praticamente o loteamento Opa, desculpa estar interrompendo a matéria aqui viu, mas é que aconteceu tanta coisa desse plano de bairro aí de buraquinho que a gente vai tentar resumir para você ficar sabendo de tudo e aqui meu amigo é completo e com qualidade Já na apresentação da prefeita e das autoridades, dava para perceber que o clima não seria muito amistoso E apenas funcionários e blogueiros que recebem um certo patrocínio da prefeitura aplaudiram os representantes e a prefeita O secretário Lula Maciel entrou, falou que era para fazer uma dinâmica, que era para o pessoal ir para umas salas e todo mundo conversar que não sei o que, só que o pessoal aí falou que não estava muito afim não de brincar de escolinha e já foram levantando o dedinho dizendo que não, que não iam para a sala coisa nenhuma Aí começou, uma representante das associações pegou o microfone e aí meu amigo, começou o show Na verdade nós temos uma série de questões, inclusive com a apresentação feita pelo seu secretário que na verdade essa reunião aqui seria para coletar sugestões para que fosse incorporado o PDDM Eu não entendo como é que você pode querer coletar sugestões se o tal PDDM já virou lei, né? Então isso aqui é para quê? Para referendar alguma coisa que foi feita à revelia da comunidade de Marcos Pretas? Você já viu aquela frase, senta que lá vem história? Então, se prepara, pois agora o bicho pegou Os representantes falaram que ali só era para ficar quem era morador Pois existiu uma grande quantidade de funcionários e blogueiros que tem uma certa afinidade com a prefeita Se é que vocês me entendem, né? Pois o pessoal estava aplaudindo a prefeita e vaiando os moradores Imagine só! Para começar, só alguma coisa Quem é morador aqui da Zona Costeira e que tem como comprovar aqui? Levante o comprovante Eu quero morador da Zona Costeira Morador da Zona Costeira A plateia aqui não é a realidade que se foi convidada Então, que fique bem claro Não é a realidade do bairro Existem dezenas de funcionários aqui Nesse momento aí, a prefeita mandou os chegados dela saírem E os moradores foram à loucura Aí começaram vários representantes mostrando irregularidades nos bairros Com documento, argumento, com um monte de coisa E aí vinha a prefeita falando que não existe irregularidade Que tá tudo dentro da lei E aí ficou nessa novela aí O povo revoltado, a prefeita respondendo E ficou nesse negócio aí um bom tempo Mas a prefeita, obviamente, que estava muito bem tranquila Claro, né? Bem assessorada por essas duas feras aí, meu amigo Quem não tá, né? Aí, aí Conversa vai, conversa vem Até que veio um senhor calmo, tranquilo e lúcido Mais conhecido como Jovica E aí, meu amigo, começou o pagode Já entrou metendo o dedo na cara de Juraci Perdendo uns 30 metros de córrego Eu já vi muita gente cobrando coisa estranha aos outros Agora, cobrar 30 metros de córrego foi a primeira vez Ele aproveitou, já mandou o Juraci também tomar cuidado A prefeita já perguntou se era ameaça O senhor está ameaçando ele? Aí, depois disso, teve mais ação do que o filme dos Vingadores Nesse momento aí, segundo a prefeita, ele teria feito um gesto obsceno A aliada da prefeita já começou a gritar A prefeita tentando acalmar aquele furdunço E lá no fundo já estava rolando o UFC Buraquinho 2019 Meu amigo A mulher de Jovica já estava discutindo com o cara Já deu uma tapa na cara dele Que até o pessoal lá de Jinga ouviu estalo Ele acabou revidando E aí chegou a polícia pra acalmar tudo, né? Vamos ver por outro ângulo essa imagem aí Depois disso, o pessoal já se revoltou Já saiu de lá e disse que ia largar lá apenas os funcionários E os blogueiros chegados da prefeitura Pra fechar com chave de ouro Ainda teve uma pessoa da plateia que chamou a prefeita de Sapeca Aí a prefeita pegou a... Não gostou nem um pouco Sapeca, não é? Sapeca, não é? Esse foi o resumo de toda a treta que rolou lá no plano de bairros de Buraquinho Eu fico por aqui, mas o antes ainda vai terminar a matéria aí Fui! Pronto, esse evento da prefeitura ainda nem acabou O pessoal tá indo embora Eu tô aqui com o Jamile, que já tá na frente da escola E foi embora, tá indo embora por quê? É, infelizmente a gente veio pra reunião, né? Que era o plano de bairro de Buraquinho Só que a prefeitura trouxe diversos figurantes, né? Da própria prefeitura pra ficar aqui aplaudindo Todos os revaneios, né? Que a gente sabe que tá acontecendo no bairro de Buraquinho Então isso irritou muitas pessoas Porque toda vez que a gente falava Que a gente questionava alguma coisa referente A ilicitudes, né? Num bairro de Buraquinho Aplaudindo o que ela falava, né? Que tá na lei, tudo tá na lei E vaiando todos os questionamentos dos moradores de Buraquinho Muita confusão, moradores se retirando, insatisfeito E a Burburinho esteve aqui pra registrar tudo isso Pra você que acompanha o nosso portal de notícias